oi pessoal tudo bem com vocês tô aqui tempo depois de um tempão né de volta é o último vídeo que eu fiz foi dos acabados do mês de fevereiro hoje é domingo dia eu nunca sei o dia né hoje é dia 14 de março de 2021 é um domingo um domingo lindo e maravilhoso pedindo tratar lá fora mas não aqui dentro né mas eu preciso fazer alguns vídeos aí eu tenho uma parada aí por vários motivos não foi um só motivo não é foram vários motivos eu tenho uma parada eu não sei se retorno com esses vídeos diários que eu fazia antes tá mas não vai ficar assim paradão o canal vai desaparecer vai ser extinto nada disso não o problema disso que eu comecei a perder o jeito né já não tinha jeito então eu comecei a perder mais ainda o jeito de falar com a câmera então releve aí qualquer coisa porque eu tô olhando aqui tá cheio de defeito né porque antes não tava nem mais ligando para os defeitos mas agora tanto tempo aí sem gravar então já comecei a ficar mais é tímida entre aspas né sei lá como é que fala mas aí eu tenho umas coisas aqui que eu queria mostrar para vocês tá é esses produtos aqui quer dizer um produto só né mas em formatos diferentes que eu já tinha visto ele algumas vezes nas drogarias mas eu nunca tive a coragem assim de adquirir nem para experimentar porque eu não acredito muito nesse negócio de suplementos mas houve um dos vídeos no canal da denise ferreira que ela comenta sobre esse produto disse que foi indicado pela dermatologista dela e ela estava já usando há um mês e meio a dois meses e já tinha visto resultados é quem não conhece o canal dela coloca aí na busca do youtube denise ferreira ela fala de perfumes fala de produtos fala a mesma coisa que a gente costuma falar por aqui né e assim ela é uma ativa inspiradora também e ela é uma senhora de 60 anos mais ou menos acho que ela tem quase 60 anos e ela assim teve a indicação dela da dermatologista dela para usar esse produto ela já começou a usar aí menos de dois meses já estava vendo resultado então eu resolvi arriscar comprar né não é um produto baratinho tá que é um produto assim que se não fizer efeito nenhum vai ter que chorar muito se bem que dinheiro mal empregado não importa o valor né pouco muito é sempre triste perder né mas no caso aqui eu aproveitei uma promoção que eu vi na drogaria de vernâncio né que este daqui é os dois estavam saindo um pouco mais baratos tá uns 10 15 reais de desconto mas o preço deles é entre 70 e 100 reais dependendo de onde for comprar eu paguei em torno de 75 80 reais em cada um desses aqui do que se trata é imecap rejuvenescedor quem deve conhecer o imecap que o primeiro produto que eles lançaram no mercado foi aqueles suplementos para cabelos e unhas tá mas assim a gente fala que se suplementos não funciona por quê porque a gente quer resolver tudo numa caixinha só né esses produtos para você ver algum resultado é necessário que você use de pelo menos seis meses por seis meses né seis meses ao ano então você vai começar a ver algum resultado assim mais evidente eu já tinha visto esse produto aqui só que é isso aí nunca comprei porque não tá afim de arriscar né é um produto caro que talvez não desse certo mas aí teve essa indicação da denise ferreira então eu resolvi comprar porque eu tenho um problema bem sério né nem sei se isso aqui é realmente envelhecimento precoce e se é flacidez precoce porque a idade é essa mesmo né as pessoas hoje em dia fazem tantos procedimentos estéticos que você fica pensando que aquilo é natural a pessoa tá com cara de 40 anos e cara de 20 tá achando que isso é o normal pode ver não eu te dar uma esticadinha toda já vai né que assim meu problema é essa da flacidez né olhando aqui pra um vento bomba essa pra poder ver direito eu não vai resolver claro né não vai resolver isso aqui eu acho que só resolveria por intervenção mesmo estética na clínica estética e cirurgia mesmo fazendo aquele lift cirúrgico né costurando a pele para cima e resolveria mas você pode ver que eu tenho os problemas meio sério né dessa aqui de olhos fundos aí potencializa né tem olheira e tem os olhos fundos né dá a impressão que isso tudo aqui é uma olheira só não é né isso é sombra só que isso aí com o tempo né com a idade já tô na porta dos 45 né tô terminando o primeiro tempo agora terminando o primeiro tempo esse ano chegando aos 45 do primeiro tempo então esses problemas estão ficando mais evidentes eu já uso colágeno há cerca de sete a oito meses e hoje estou vendo o resultado quer dizer estou usando o colágeno esse aqui é uma versão diferente ai meu Deus peraí desse daqui que é o que tem mesmo né o lançamento normal dele né a forma normal dele ele vem com essas cartelas só vem com as cartelas lá tá mais uma que usada tem também na versão só de 30 30 cápsulas né que dá só por mês só que a diferença de preço assim não é metade do preço entendeu então vale mais a pena você comprar caixa com mais cápsulas se pagando um pouquinho mais caro que comprar com menos cápsulas e assim o valor é quase o mesmo dessa aqui agora e qual é essa versão aqui essa versão aqui tá falando que é um lançamento tá vendo aqui ó aqui tinha de tal lançamento está lacrado eu não abri porque ele vem com esse essas cápsulas tá a cartela das cápsulas e ainda vem com creme facial de 35 gramas de nano q10 mais tensor vitaminas a e c resultados comprovados através de estudos clínicos para ele aqui ó ele vem além das cápsulas ele vem com cremezinho para o rosto tá é duplação antirrugas deixa eu ler rapidinho esse aqui as propriedades dele ele vem com a bula e eu nem li a bula né tem a bula bonitinha aqui tá eu não vou ler a bula toda né senão vocês vão me matar ele é é ime cap rejuvenescedor também kit promocional tá falando o kit promocional que no caso é esse daqui né que a bula dele na verdade tem o daqui é sim ime cap rejuvenescedor cuida da beleza da sua pele como a pele é o maior órgão do corpo que o protege das maneiras interações com o mundo externo ela sofre danos diários que se agravam com a passagem do tempo deixando visíveis os sinais do envelhecimento ime cap rejuvenescedor age de dentro para fora nas camadas mais profundas da pele ajuda na restauração e manutenção da estrutura da pele para promover a longo prazo benefícios auxiliares anti idade para homens e mulheres apresentação embalagem contendo 60 cápsulas modos modo de usar ingerir uma cápsula por dia uso oral não contém glúten então mas eu acho que ouvir desse de 30 não sei se eu tô me confundindo com aquele ali mas eu acho que tem a versão 30 cápsulas sim o que mais ele fala ele contém colágeno hidrolisado mas provavelmente por serem cápsulas não existe a quantidade ideal de colágeno tá você não compra isso aqui achando assim ah eu já estou tomando minha dose a dose ideal né a dose certa e recomendada de colágeno por dia não é a dose certa assim do colágeno hidrolisado é de 11 gramas por dia se for o verisol 3 gramas basta mas de forma alguma caberia 3 gramas de colágeno de colágeno é uma cápsula desse tamanho tá então não existe a quantidade ideal você vai ter que suplementar seu colágeno a parte não vai só pelo colágeno é por isso que eu quero testar mesmo né porque entra esse q10 entra os outros componentes aqui quero ver se ele vai atuar eu não consigo ver muita diferença né não sei se porque eu sou muito exigente ou porque não existe muita diferença mesmo então assim em 15 dias de uso né quase 15 dias 11 dias de uso que eu já tomei hoje é não vi assim muita coisa não tá parece que os poros estão menores que os poros assim dilatados você tem um problema de poros dilatados mas eles se agravam com a flacidez do rosto eles parecem estar um pouquinho mais fechadinhos tá aí isso aí mas tem que usar pelo menos um mês tá eu vou fazer esse teste de uso de um mês para ver se eu consigo enxergar algum resultado mesmo potencializado não é resultado potencializado porque eu tomo o colágeno à parte como eu já falei então eu vou voltar com um novo novo vídeo para ver se dá para vocês notarem a diferença se eu vou notar alguma diferença né porque a gente tem que fazer o teste porque os caras prometem tantas coisas e a gente não vê resultado né mas claro que a culpa é sempre nossa né no fim das contas a culpa é sempre nossa os produtos são perfeitos o usuário que é errado bem vamos terminar aqui ingredientes presentes no imecap cápsulas e suas funções colágeno hidrolisado proteína que atua na constituição no fortalecimento e na união dos tecidos é o que forma a estrutura e resistência da pele tornando-a firme e elástica ácido ascórbico protege o organismo da ação oxidativa dos radicais livres formados pela luz solar pelo ozônio pelos produtos químicos e pelas demais funções do corpo humano como respiração atividades físicas e quebra da molécula durante a gente a digestão dessa forma contribui no combate dos danos sobre a pele e auxilia no combate ao processo de envelhecimento a vitamina c restaura as fibras atuando diretamente na fabricação do colágeno além disso ele ajuda a restaurar a junção da derme com a epiderme que beleza cola tudo né esse cabelo tá muito sério fica quietinho ainda tá muito assim né e eu passei passei um óleozinho para ver se vai sentar né vamos lá tem acetato de retinol age como antioxidante pois combate os radicais livres que aceleram o envelhecimento estão associados alguns problemas acetato de racial fatocoferol misericórdia gente que nome é esse você vai conseguir ler acho que não vai se enfoca meu filho bom é o nome dele é esse aqui ó tá vendo o tamanho todo racial fatocoferol tá acetato desse negócio aqui estimula o sistema imunológico por sua ação antioxidante protege a membrana plasmática das células e o organismo colabora na prevenção aos danos celulares por inibir a formação de radicais livres selênio o selênio é um micronutriente com ação antioxidante com ação antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres estimula o sistema imunológico intervém no funcionamento da glândula tireoide e a tiquinha tá viriscando meu pé tiquinha meu Deus do céu gente olha só sem interrupção né sem interrupção de vocês não é o vídeo da patrícia não tem jeito e zinco tá participa na síntese das proteínas e na formação de colágeno e elastina é um nutriente com papel biológico essencial nos mecanismos de proteção antioxidante pois retarda a oxidação e regula a atividade das glândulas adiposas evitando a formação de radicais livres auxilia a regeneração celular recuperação de ferimentos e renovação da pele e tem papel essencial na proteção antioxidante durante atividades físicas intensas pois aumenta a produção de energia ele promete isso tá vendo esse é o antes a pele cheia de sucos né toda desregulada tá vendo ó desculpa mas a câmera frontal ela não foca direito né infelizmente aí esse é o depois né nasce até pelinho que negócio é esse será que vai nascer cabelo tomara e com o uso do escudo de face cara tá acabando com meu cabelo aqui da frente meu deus então assim ele promete isso tá essa fatia de bolo toda feia depois fica uma fatia bonitinha assim tomara mas assim se ele reduz esses sucos eu talvez não seja só a impressão minha de que os poros estão ficando um pouquinho menores tá às vezes eu ficava tão grandões bem eu li isso aqui a bula né não sei nem quanto tempo tem esse vídeo mas como faz tanto tempo que a gente não se fala vamos ficar aqui uma hora conversando sobre uma coisa só claro que você vai assistir até o final né com certeza bem esse aqui é a versão que se encontra tá normal ela já tem um lançamento faz tempo porque faz tempo que eu vejo isso aqui deve ter um ano sei lá ou mais mas é aquilo né que eu vi indicação então e eu confio na palavra dessa pessoa né da Denise Ferreira ela é um dos pouquíssimos canais grandes que eu ainda acompanho porque eu já saí de todos tá é canais com muitos inscritos ela é um dos pouquíssimos que eu ainda sigo e eu confio na palavra dela ela é bastante honesta assim nas percepções dela você vê que ela não tá nem aí pra pra fazer média com ninguém né então assim foi a indicação dela então eu estou testando tá se daqui dois meses né que já é um tratamento de dois meses eu ver algum resultado assim satisfatório vou continuar usando porque esse tipo de coisa também você começa e não para e qual é a idade ideal pra usar essas coisas eu acho que quanto mais cedo melhor se você tiver lá com seus 25 30 anos que é a idade que começa já a diminuir a produção de colágeno no organismo já começa a fazer reposição porque prevenir sempre será o melhor remédio sempre será muito mais barato prevenir do que remediar né depois que o estrago está feito fica muito mais caro e às vezes não tem nem como consertar o estrago então vamos ver esse aqui então vou dar uma pausa rapidinha e já volto ok 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 eu só vou dar uma pausa Legenda Adriana Zanotto